Olá amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar um joinha no nosso vídeo Feliz São João! Pula, pula, pipoquinha, pula, 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 pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra crescer e estourar Let's Dance Kids!